Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje estou aqui para trazer para vocês um remake aí de Pac-Man World É isso aí, um jogo lá antigaço aí Que tinha como o que você pegar o Pac-Man Você sabe todo mundo sabe quem é o Pac-Man né E você usa ele num jogo de plataforma 3D É isso aí, estilo ali meio Mario 64 Meio estilo Banjo-Kazooie ali, meio estilo Crash também Então nessa pegada aí o jogo do Pac-Man E ele saiu faz tempo e agora está saindo um remake aí para tudo quanto é plataforma Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, PC Para Nintendo Switch, para tudo quanto é lugar vai ter esse jogo do Pac-Man E parece que está bem divertido Ele está bem bonito né, óbvio que no estilo do Pac-Man Então todos os personagens são umas bolinhas amarelas Mas está bem da hora E parece ser um jogo divertido né O jogo daquela época lá cara, a maioria dos jogos Por mais que tivessem seus problemas Eles sempre eram pelo menos divertidos assim Tentavam né, não se levavam tão a sério Como hoje em dia a gente tem na maioria dos jogos né Então está aí, está para sair, está bem bonitinho Vai sair em agosto já, no finalzinho de agosto Vai estar saindo o jogo para tudo quanto é plataforma E é um remake-aço aí, em que você tem que resgatar a família do Pac-Man Que foi sequestrada pelos fantasminhas lá, clássicos do jogo né cara Então é isso cara, diversão para todo mundo Cara, o seu pai talvez goste de jogar aí Porque vai ser um jogo que... O Pac-Man é um jogo aí, sei lá, dos anos 80 Então muita gente aí vai ter memória referente a esse personagem né E trazer um jogo desse, que é um jogo simples e divertido Tu pode jogar avô, pai, filho, neto Todo mundo junto aí vai poder jogar e se divertir Essa... com esse Pac-Man World aí cara Então estou esperando bastante Não... nem sabia que ia lançar esse jogo aí Mas agora que eu vi, com certeza Vou fazer um esforcinho aqui para quando sair Dar uma boa jogada no Pac-Man World Mas é isso aí, agora quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam, gostaram ou não gostaram Deixa aí nos comentários para eu saber o que vocês acham Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também...